O absoluto de jasmin é um produto incrível. Ele é produzido por um processo de extração que é seguro e que resulta em um produto de qualidade extraordinária. Cerca de 50 mil pessoas trabalham na cadeia de suprimento ou são sustentadas pela cadeia de suprimento do jasmin no Egito. Ela é uma de nossas colhedoras mais fiéis. Ela já trabalha aqui na propriedade há 10 anos. Ela escolheu o jasmin porque é mais recompensador que qualquer outro produto. A única desvantagem é ter que acordar bem cedo, mas fora isso é um trabalho agradável. Ela gosta. E vem aqui com suas amigas, elas riem e conversam. Acho que também é uma bela reunião social. Essas mulheres trabalham muito e uma colhedora normal colhe uns 3 quilos de flores de jasmin em uma manhã. Isso dá umas 12 mil flores de jasmin por vez e também mostra quanto trabalho e oportunidades proporcionamos para dezenas de milhares de colhedores que coletam essas flores de jasmin durante 7 meses do ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti